Solicitados, deslocamos aqui para a cidade de Mirador, onde estava ocorrendo um incêndio, a princípio, no W Hotel, um hotel conhecido aqui da cidade. Deslocamos de pronto aí, tendo em vista os riscos que um incêndio de grandes populações poderíamos causar, tendo aqui em volta prédios comerciais com uma carga de incêndio bastante alta, um posto de gasolina, então, riscos bastante grandes no local. Dentro do hotel, nos deparamos aqui com um dos quartos atingidos totalmente pelas chamas. Não havia mais chamas no local, havia sido contida. Então, vítimas, só relatou aí que logo de pronto, de início do incêndio, o pessoal saiu do hotel, evacuou, e o fogo foi contido aqui pelos populares, juntamente com o proprietário do hotel. A perícia técnica foi acionada, a mesma deve comparecer posteriormente para o levantamento das causas possíveis de incêndio.